Oi, eu sou o tio Guilherme, e bom cara, como disse um vídeo aqui no canal, os machinhos voltaram, e bom cara, as séries também voltaram, e bom cara, vamos voltar com uma série aqui no canal, chamada Zap Naldinho, também eu vou voltar com o camuflado que eu tava reagindo, eu parei no episódio 3 do camuflado, mas bom, hoje vamos reagir no episódio 6 do Zap Naldinho, e uma fascinação cara, o maluco fez uma segunda temporada, velho, what the fuck, mano, tipo, mano, eu já fiz uma mesa, cheio de monstro foda, o Jason, é, é, deixa eu ver, Slenderman, aí tem o Zap, o Zap, tá bom, bora reagir no episódio 6, é isso aí, mano, é, é isso aí, mano, bora reagir logo. Uou, ai, eu fui do pen drive, né, nossa, velho, uou, 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 agora. Como a gente já se passaram uma semana, desde que o monstro... Mano, tipo assim, cara, é, olha o que eu acho, assim, é o Naldinho, é, 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 que eu vou passar com a verdade, que eu não vi isso em 2018, no início, sério, eu falei, nossa, mano, isso é verdade o Zap, eu não que eu ficava falando assim, Zap, Zap, vê se aparecia, tá ligado, mano, e, velho, é, é, depois que ele fez na segunda temporada, e eu sou uma camisa, pelo que eu falei, eu sou uma camisa, loja dele, eu falei, puta que pariu, é fake, mano, mano, já, mano, já tá, o público é fake, mas, tipo assim, cara. É, tem que se passar um pouco, mano, esse é o público é retardado, o vizinho tá batendo a cabeça, bateu a cabeça na parede, haha, ele parou, galera, um tempinho que o monstro não apareceu, meu vizinho acorda, tá batendo o chifre na parede, isso me preocupa um pouquinho, eu realmente quero muito encontrar uma... É, galera, movimentos para a mão esquerda, mano, mano, o público do Donaldinho é criança de 5 anos com paralisia cerebral, tá bom, chega de ser escuro, chega. Foi um baque pra gente, eu acho que foi a vez que a gente ficou mais perto do monstro, então, mano, eu mesmo tô em choque até agora, não tive coragem de pegar o pendrive e colocar no computador de novo, com medo do monstro aparecer, mas, assim, eu tenho certeza que no pendrive tem alguma coisa muito importante que o monstro... Põe logo, não para de grão, mano. Mano, para de criar o wise time no seu vídeo, para, velho. Foda-se, foda-se, carro do pai, hein. Vai, bora. E olha, ó, chegando mesmo, ó. Tô chegando. É ele mesmo. Caramba, mano, eu tô realmente de cara, é muito preciso. Caramba. Ali, ó, tá falando que ele tá aqui na frente, ó. Ela tá chegando, chegou. Caramba, tá chegando, mano. Caramba, nós vamos botar aqui. Ah, não. O que que o pai tá fazendo no aeroporto, mano? Caramba, o que que o pai tá fazendo no aeroporto? O que que o pai tá fazendo no aeroporto? O que que o pai tá fazendo no aeroporto? O que o pai tá fazendo no aeroporto, é, mano? A meio-dia, o Zengy tá mostrando o que que ele tá no aeroporto, mano. Caramba. Mesmo, quer ver, ó? Mano, cadê você? Você vai demorar? Mandei pra ele, mano. Mano, tem um popagão vi... Ah, sabe. Zengy pra vestir. Eu tô com o que que tá atrasado. Gente, o pai acabou de me responder aqui no Zengy. E olha o que que ele me mandou, mano. Tô sem carro, mano. Foi mal. Ficar sem carro é complicado. E assim, galera, o problema é que é atrasar. Ué, pegar ônibus. Aí, mano, se escurecer, procurar o carro dentro de noite vai ser complicado, tô falando. Galera, vai ser complicado. Obrigado, galera. Mano, mano, isso é verdade, cara. Ele ligaria pra polícia e pronto, mano. Ah, vou responder o pai. Será, mano? Eu acho que eu vou assistir o invasor no Zengy pra vocês. Pra ver se ele se toca aqui pra trás. Uau, o Zengy. Nossa, mandou emoji. Meu nome que tá morrendo, mandou emoji pra ele. Ah, não. O que me resta agora é esperar, ver se ele vai chegar rápido. Tô esperando o Nicolas e o Biel também. Vamos torcer pra ele chegar em rápido. Pra gente começar a buscar o carro do pai em logo. Bom, gente, as... Quem que é esse personagem do anime? Que eu não conheço. Passaram 10 minutos e... Ah, Biel é um gordão. Nossa. Lembrei dele. Eu nunca achei ele. Tô olhando aqui no Zengy, galera. E o pai ainda tá... Tá bom, chega. Não vou divulgar um aplicativo aqui no meu canal. Não vou divulgar um aplicativo nenhum aqui. Pra se me empagarem. E se for bom também. Tô bom, mano. Meu Deus, tô muito cansado. Meu Deus. A cara dele é muito bom. Uou, meu amigo, você tá morrendo, cara? Onde você tá morrendo? É o Niko. Niko lá. Niko. Meu Deus. A gente se mal correndo. Olha, você levanta de manhã. É... Toma seu café ao matinal. É... E o seu computador começa a jogar. Aí, beleza. Se você não for olhar o céu... Se você abrir a varão na sua casa... Se você não tá olhando pra ele, imagina isso. Caramba. Será que o monstro pegou ele? Quase que o monstro me pegou, mano. Meu Deus, mano. Caramba. Um velho localizou ele no Zengy. Caramba. Não vai sentir a cheira. O Zengy, meu Deus. Um velho localizou ele. Cadê? Mano, o monstro não pode ter pegado ele. Caraca. Tá aqui. O Zengy é muito cracudo. Eu acho que ele dá pra ir de cheiro, pô. O Zengy. Uou. O Zengy, cara. Como... Uou, velho. Tô, Niko. Mano, ele vai continuar batendo, velho. Tá batendo chifre, esse corno. Tirando o mapa, olha onde ele tá. A gente tá um pouco longe. Mas, pelo visto, é só seguir essa rua aqui. Na curva, um pouco mais pra frente, a gente vai achar ele. Vamos lá, que esse monstro tinha pegado ele. A gente não tem muito tempo. Pronto. Mano, segundo Zengy, o Zengy está no fim dessa rua, mano. Vamos, vamos. Vamos. Niko! 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 Ele tá ali. Ele tá ali. Eu tô vindo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ele tá ali. Vamos. Uou, o Zengy. O Zengy. O que foi, mano? O que foi? Mano, eu pisei no chiclete. Me ajuda aqui, na moral. Ah, mas esse... Mano. Os mal correndo agora é tarde. Como assim, mano? Olha só. Ai, mano. Como assim, mano? Eu pisei no chiclete. Como é que você me grita socorro com isso, mano? O monstro quase me pegou agora. Final da obra, porque tipo, assim, quando eu vi, eu era um feto. Foi em 2017, como eu sou sério, né? Eu fui no internet, tipo, a primeira vez, sabe? Tipo, eu era um kid analfabeto. Em 2007. Tipo, assim, me... Uau, eu acreditava. Uau. Mas, tipo assim, cara, é... Pensando agora, mano. Mano, cadê o caminamém, velho? Isso não faz sentido. O que é feito? Pode ser alguma coisa errada, mano. Pode ser alguma coisa errada, mano. Heraldinho, se esforça pra mentir por seus... Pelo amor de Deus. Se esforça. Mano, olha como é que o carro do pai tá. Ele parece que o nada aqui há muito tempo. Caramba. Olha isso. Mano, olha como o estado... Pera, pera. Mano. Mano, o estado... Mano, você tá com a cara folha, velho. O que é 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 o cara. Mano, mano. Mano, mano. Maldinha, você tá no seu carro. Maldinha, abre a porta. Ele me pegou, mano. Ele tá perto. Ele tá perto. Vambora, mano. Vambora. Vambora, mano. Vambora, velho. Olha o que eu falei. Vambora. Ai, minha cachorra. Ai, meu Deus. O Zap tá pra trás, coitado do Zap. Coitado do Zap, Zap. Meu Deus. Mano, coitado do Zap, velho. Coitado do Zap. Mano, eu fiquei muito preocupado. Mano, segue nas minhas redes sociais, cara. Segue no meu Instagram, eu posto desenhos. Por enquanto, só tem dois desenhos. É que sejam os daí. É só isso. No meu Instagram, só tem isso. E também, cara, eu vou jogar meus vídeos. Quando sair também, eu vou postar desenhos. É isso aí, mano. Twitter, eu vou jogar os vídeos também. Falar algumas merdas e tal. Sei lá. Twitter, eu vou conversar, sei lá. Falar no meu... Sei lá, postar uns bagulho aleatório. Meu TikTok é... É... Só vendo. É... Só vendo. Não tem como escrever meu TikTok. É só vendo. Também o Facebook, onde eu só posto os links do vídeo. Porque, sei lá, eu tenho vergonha de ficar postando coisa. Sei lá, velho. Sei lá, não sei. Tchau. Tchau.